Música Olá meus irmãos, meus amigos, eu sou o Paulo da banda Opus Day. E eu quero parabenizar em nome da banda Opus Day, o Luz no Vale, que completa 26 anos de trabalho, 26 anos de muitas experiências, recuperando vidas, que é primordial. Então, na pessoa do irmão Nelson, a irmã Ruth, todos aí os colaboradores do Luz no Vale, que nesse dia 12 de agosto, completa então 26 anos de trabalho. Nós da banda Opus Day, que acompanhamos o trabalho do Luz no Vale, sabemos da seriedade e dos frutos, quantas pessoas que entraram no Luz no Vale e foram restauradas, e hoje estão aí trabalhando nas suas atividades, gente que viaja o mundo também, pregando o Evangelho, através do trabalho de recuperação do Luz no Vale. Então, que Deus abençoe a todos vocês, nós somos parceiros e continuamos sempre parceiros dessa instituição séria Luz no Vale. Que Deus abençoe, um abraço do Paulo Opus Day, da banda Opus Day, estamos juntos. Olá pessoal, eu sou o Fabinho Vargas e estou passando por aqui para dar os parabéns aos meus amigos do Desafio Jovem Luz no Vale, que completa 26 anos, 26 anos de um trabalho sensacional. Estou falando porque tive a oportunidade de levar algumas pessoas aos Desafio Jovem, para conhecerem a Palavra de Deus e se reabilitarem das suas dificuldades com a dependência química e de álcool. Parabéns ao meu amigo Nelson e a toda a galera lá do Desafio Jovem Luz no Vale. Conheço bem esse trabalho e sei da seriedade que eles têm e de homens de Deus, que fazem tudo na direção do Senhor. Pessoal, parabéns. 26 anos, que venham outros 26 por aí, em nome de Jesus. Olá pessoal, eu sou Anderson Alves, comunicador da Rádio Felicidade, passando aqui para deixar o meu abraço, a minha homenagem a toda a equipe do Desafio Jovem Luz no Vale. 26 anos de história, de dedicação a recuperar vidas e famílias. Estamos juntos, contem sempre com o meu apoio. Desejo que Deus continue dando sabedoria, dando saúde e capacitando. Querido irmão Nelson, Ruth Moraes, Matheus Moraes e a equipe do Desafio Jovem Luz no Vale. A história de vocês é inspiradora. Continuem assim. Um abração. Desafio Jovem Luz no Vale. Aqui a vida tem o seu merecido valor. E aí